Quem é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? A pergunta é polêmica e divide opiniões. Há quem defenda que Michael Schumacher, o primeiro a conquistar sete títulos na Fórmula 1, é também o maior de todos os tempos. Já outros argumentam que Ayrton Senna era mais completo e conviveu com adversários mais fortes do que aqueles enfrentados por Schumacher. Campeão de seis das últimas sete temporadas, Lewis Hamilton também já mostrou que merece atenção especial nesta briga. A final com o título de 2020 tornou-se ao lado de Schumacher o maior campeão da Fórmula 1. Em meio à polêmica, encaramos o desafio de indicar os maiores pilotos da Fórmula 1. Em mais de 70 anos de história da maior categoria do automobilismo, não faltam grandes nomes. Venham com a gente e participe desta discussão. Acompanhe conosco a lista dos 18 melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Ayrton Senna Michael Schumacher Lewis Hamilton Juan Manuel Fangio Alan Prost Sebastian Vettel Jim Clark Jack Stewart Nick Lauda Nelson Piquet Emerson Fittipaldi Fernando Alosso Nigel Mansell Sternig Moss Jack Brabham Mick Hagen Graham Hill e Alberto Ascari Para indicar os melhores pilotos da história da Fórmula 1, poderíamos simplesmente nos basear na lista de maiores campeões da categoria. Porém, esse critério parece não ser o mais justo. Além de analisar números de títulos e de vitórias, buscamos identificar os pilotos que, por alguma razão positiva, marcaram seus nomes na história da Fórmula 1 como os melhores de todos os tempos. Nosso agradecimento ao jornalista Gustavo Andrade, responsável pela pesquisa e elaboração deste precioso material jornalístico. No próximo vídeo, vamos apresentar um breve resumo da vitoriosa carreira do inesquecível Ayrton Senna, eleito o melhor piloto de todos os tempos. Ayrton Senna, eleito o melhor piloto de todos os tempos.